Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD de série. Ótima série. Chamada 1883. Uma série que eu vi recentemente, ela lançou no fim do ano passado, se não me engano. Acabou esse começo de fevereiro. Foi ali uma temporadinha. Cerca de 10 episódios ou 12, eu não lembro, certo? Não esqueço essas coisas. A memória é ruim, mas eu posso averiguar aqui rapidamente a coisa impossível de descobrir, pode dizer assim, né? Mas é uma série muito legal porque ela é um Wester. Eu gosto de série Wester. 10 episódios. 10 episódios mesmo. Então, eu gosto muito de Wester, eu gosto muito dessa temática Velho Oeste. Por que eu gosto de temática Velho Oeste? Bem, eu cresci... Meu pai gostava muito, hein? E eu cresci nessa cultura ali de gringo, sei lá, mainstream norte-americano, Sessão da Tarde, blá, blá, blá. Mas tinha, de fato, uma aura romântica no Oeste, né? O Velho Oeste. Só que, normalmente, tem séries onde tem bandidos e vilões, um contexto de expansão americana do trilho ali, né? Nos trilhos de trem, né? Pra dominar o mar Pacífico, né? O Atlântico para o Pacífico, nas costas do Nova York pra costa de São Francisco. E tem todo o esquema ali da guerra no México também, que tem todo aquele esquema terrível que aconteceu ali, deles dominarem e aniquilarem povos indígenas também. Entre inúmeras outras coisas. Mas qual a lógica de 1883? É pós-Guerra Civil Americana, a série. Ou seja, já tem ali aquele mal-estar completo de genocídio e aniquilação do Sul contra o Norte. E tem ali os novos colonos. O que são os novos colonos? Os imigrantes que buscam liberdade no País da Liberdade. O que é o País da Liberdade? Estados Unidos da América. Que é o slogan, né? O País da Liberdade. E eles vêm da Europa. Assim como aqui no Brasil vêm os italianos, vêm outros eslovenos, vêm, sei lá, a galera ali da Alemanha também. Aí, o que é esses imigrantes? Esses imigrantes vêm dos povos ali germânicos, né? Povos germânicos. Ainda não era a Grã-Bretanha. Não era formado ainda a Alemanha como um estado fixo. Acho que eram alguns ducados, alguns reinos ali germânicos. E eles estão ali numa espécie de situação terrível nessa Europa de mil e pouco, né? Já é a Revolução Industrial? Acho que já é a Revolução Industrial. Tem a precariedade do campo, o imperialismo e a monarquia ali guerreando, virando estados não democráticos, mas autocráticos. E fogem para os Estados Unidos. E a série é esse aí o plot dela. Tem ali a galera que foge da Europa, cai nos Estados Unidos e quer buscar a Terra Livre. A Terra Livre é ter um lugar para plantar, um lugar para morar. Só que ali na costa leste está tudo ocupado e tudo dominado já. O que é a liberdade real do sonho fictício desse povo que vem da Europa e pensa em ser colono dos Estados Unidos? É calgar uma nova terra, um novo território. Ganhar mesmo de graça um território. Porque vai fazer a casa, vai fazer a plantação, vai fazer a cidade. Lá longe, no meio do nada. Longe, no meio do nada, no meio dos estados norte-americanos lá do centro-oeste, norte-oeste ali. Eu nem sei o nome do negócio, Wyoming. Para a costa de São Francisco, mas não em São Francisco. Então, bem no meio ali, acima do México, acima do Texas, que é uma região desértica. Uma região mais, digamos, verde, positiva. Próxima da fronteira do Canadá, talvez. Essa região do Velho Oeste. E essa é a galera. Aí, o que é a história? A história dos Duttons, que são uma família de... Tem um... Eu acho que é um ex-militar, né? Ele é um ex-militar, não chegou a ser xerife, mas ele é um ex-guerreiro da guerra civil americana. E ele quer sair do inferno em vida, que é... Sei lá, onde ele morava antes, não estava gostando, queria mudar. E ele vai fazer a jornada para o oeste. Junto dessa jornada dele, como família. Ele, a filha dele, o filho dele, a mulher dele. A irmã dele, a filha da irmã dele. Que é inicialmente na série, é isso? Se não me engano, é isso? E tem também a jornada de um personagem específico, que eu não vou lembrar o nome, que eu vou ver aqui no Marimeliste. Já falei Marimeliste. Não existe Marimeliste. Um personagem protagonista muito central, que eu até vou gravar a tela para vocês verem comigo. E é esse aqui, ó. O Brennan. Pia Brennan. Interpretado pelo Sam Elliot. Que é um personagem que também participou da guerra, um general, né? Não sei se ele chegou a ser general, mas ele era um comandante, uma patente alta, também da guerra. Setentão, já bem velhão. Só que a filha dele morre de varíola. A esposa dele também morre de varíola. Ele fica arrasado. E aí, no ponto de partida dele é, vou cometer o suicídio. Só que acaba não cometendo o suicídio, por causa que ele tem ali um grande amigo, que é o Lamônica Garrett. O ator Lamônica Garrett, interpretando o Thomas. Thomas é o grande, também amigo de guerra, né? Mas ele meio que para ele nessa situação de suicídio, né? Você não vai se matar, você mata logo, eu vou te enterrar e tal. Ele fala isso na cara de pau. E é muito interessante a relação dos dois, assim, de ex-veteranos de guerra. E ao mesmo tempo, o Brennan, ou o Shia, tá absolutamente arrasado, assim. Não tem chão. E ele faz ali um esquema de mercenário, de mercenário não, de guia, né? Guia no sentido de... É como os guias do México de invasão de terra, que eles fazem a invasão do continente americano hoje em dia, né? Os coiotes. Mas é algo parecido com isso. Ele pega, ele é o experiente, o cavaleiro. O cavaleiro no sentido de o cowboy. Que ele domina o território, domina a vida, o modo de vida. E ele tem ali uma galera. Uma galera enorme, assim. Os 200 colonos, em média. Caíram de paraquedas no continente, fugindo da Europa. E tem ali uma renda, um monte de objetos. Trouxeram no barco a casa inteira. E eles querem estabelecer a vida deles e a liberdade deles em um lugar onde eles possam construir o seu, digamos, pseudo-nação, o seu território. E aí, o Thomas e o Shia, eles acompanham essa galera em direção a esse território desbravado, que é o Velho Oeste. E a história é essa. Você vai do leste dos Estados Unidos até o oeste dos Estados Unidos. Com inúmeros colonos para uma terra árida, selvagem, no sentido de indomada, indômita, violenta. E vai essa jornada. Essa é a série. A primeira temporada é isso. É a família dos Dutton. Aqui, o filhinho dele. A Noemi é uma das coisas lá, uma das... Dos... Dos europeus, né? Que vem aqui migrar. Então, o James Dutton é o grande pai, né? O pai dos Dutton. Tem a filha dele, que é a Elsa Dutton, que é a personagem narradora e ponto de vista da série inteira, que é fenomenal. Tem a mulher dele aqui, que é a Margaret Dutton, que é uma mulher muito boa. Que é uma mulher muito forte também. Tem outros personagens, como o Joseph, que é o chefe dos imigrantes. Que é, tipo, o único cara que sabe... Um dos poucos pessoas que sabem falar inglês, né? O resto não sabe falar, só fala alemão. Ele é meio que o diplomata, o comunicador e tal. Essas coisas assim. Então, é muito interessante ver toda essa dinâmica da série. Por quê? Porque ela não é aqueles velho oestes de mocinha e bandido. É o velho oeste da jornada romântica. Romântica, entre aspas, né? Porque a tragédia romântica, que é você cair num cenário inóspito, chamado mundo. Os colonos, que são os... Como é que eu posso dizer? Os... Quando você for de seu país... Ah! Eu não lembro. Você é um... Está acontecendo agora na Guerra da Ucrânia? Você é um refugiado. Os refugiados da Alemanha, pode dizer assim. Refugiados. Eles são absurdamente imaturos, ingênuos e camponeses. Eles não sabem sobreviver no cenário extremamente brutal, que é o mundo real. Violento, não apenas da natureza, mas da própria sociedade, que é uma sociedade extremamente agressiva, violenta, destrutiva. E a série vai mostrando, né? Tem umas imagens bonitas aqui também, se pegar pra ver. A série vai mostrando até uma nota muito alta, cara. Vocês viram a nota dela? É uma série muito conceituada. Ela tá com uma nota altíssima. Essa primeira temporada, 92%, assim. E a série é muito boa mesmo. Por que ela é muito boa? Eu já expliquei porque ela é muito boa. Mas voltando aqui pras imagens, falando um pouco dos... Como é que é a palavra deles? Os que migram. Os migrantes. Ou os refugiados. Os refugiados. Os refugiados, eles são ali numa situação de desespero e de busca de pagar alguém pra cruzar o Oeste e encontrar o oásis. O paraíso, entre aspas. E os Dutton tão simplesmente fugindo do caos da civilização. Fugindo mesmo. Fugindo literalmente. E a série inteira você acompanha a Elsa, principalmente na narrativa dela, de crescimento. Crescimento mesmo. Humano. Crescimento existencial dela. Enquanto ela se descobre como um ser consciente dentro da realidade. E dentro da realidade selvagem. Isso é o central. E você vê todo o amadurecimento dos camponeses. Entre aspas, alguns protagonistas ali dos refugiados. E aí tem também as sagas de sim, literalmente combate. Porque são cowboys. Junto a bandidos, ladrões de gados. Algumas aldeias indígenas ali também. Norte-americanas. Algum comércio também. E o sol, os tornados. A seca, a fome. A jornada pra atravessar rios. A série não é tão difícil assim. Se você for pensar assim, ela é romantizada nesse sentido. E a tragédia, ela vai ganhando densidade. Porque é dito como se a jornada fosse muito mais complexa. E muito mais surreal. E difícil do que, aparentemente, a tela consegue demonstrar. Ou seja, o drama, ele não é verossímil. Você não consegue ficar tão impactado. De acordo com a apresentação da história. A apresentação do cenário. Segundo o que vai acontecendo com os personagens. Eu fico até um pouco assim. Cara, tá pegando leve. Podia ser bem pior, vai. Então eu acho até fraco nesse sentido. Ela não consegue transmitir numa atmosfera trágica. Mas ela consegue transmitir numa atmosfera poética e literária. E a densidade do roteiro dessa série é fenomenal. O roteiro leva nas costas. Tem alguns personagens que interpretam bem? Tem. Mas a grande maioria é meia boca. Agora, o roteiro. O roteiro desse negócio é lindíssimo. É poético. É prosaico. É estruturado. E ele tem conteúdo. Os personagens estão imersos numa atmosfera com conteúdo. E até tem uma aparição aqui do Tom Hanks, né? Você vê ele aqui. Acho que é o Tom Hanks. Esse cara nem lembro. Não, o Forrest Gump não é o Tom Hanks, não. É... Eu não lembro o nome dele. É o cara que fez Forrest Gump lá. Ele tem uma aparição na série. Mas... Voltando aqui. Então é muito, muito, muito bem feito a parte de densidade da história. A história é uma história de verdade. Os personagens, as tramas, os dramas. Mais ou menos. Funciona? Funciona. Funciona perfeitamente? Não. E eu não assumo isso como um grande... Uma série... De... Arco de personagem. De... De convencimento dramático. A direção não segura as pontas. O arco do velho aqui é terrível. É terrível. O arco da Elza evoluindo e se tornando uma rebelde natureba. Uma... De fato, uma comancha. Ela se torna uma comancha de verdade. É legal? É legal. Mas ele é... Convence? Mais ou menos. A atuação da personagem convence? Até certo ponto. É um dos melhores personagens da série. O pai dela é meio apagado. A mãe dela também convence mais do que o pai até. O pai dela é muito sissudo, sabe? Muito truncado. Os índios na série convencem? Hum... Não muito também. E os bandidos? Clichê. É clichê também. Então são os pontos possíveis negativos. Por quê? Porque a série não inova nesse sentido. Ela é só uma romantização de um cenário de desbravamento do oeste. Mas eu gostei da série? Eu adorei a série. Eu amei a perspectiva dramática. Amei a perspectiva de roteiro. E principalmente a densidade de conteúdo interno. Do próprio roteiro mesmo. Porque o roteiro é muito, muito bom. Então, por isso, eu gostei muito da série 1883. A primeira temporada. E eu não sei por que vai ter a segunda temporada. Não tenho a mínima ideia por que vai ter a segunda temporada. Eu achei que podia ter acabado ali. Eu tô... Aquela tipo de continuação forçada? Não sei. Eu acho que o fim fechou bem. O fim é lindíssimo. E tem o primeiro episódio que dá uma espécie de choque, né? No telespectador. Pro telespectador falar... Nossa, que foda isso aqui, né? Mas quando você vê isso na realidade. Ali no episódio 9, 8, na verdade. Acho que é o episódio 8 ou 7. Você vê o desfecho do primeiro episódio no episódio 7 ou 8. Não é tão grande coisa assim. Ele é... O impacto do primeiro perde muito no oitavo. Ou no sétimo episódio. Entretanto, o depois disso fica interessante. O pós-sétimo episódio. Porque a série tem umas mudanças, umas reviravoltas. E muda completamente o paradigma de existencialismo dela. E de foco também. Porque o foco vai mudando. O primeiro foco, lógico, é nos refugiados. Ali nos camponeses. Depois o foco vai mais pra família Dutton. E depois do refugiado, os camponeses, eles são... Eu não vou falar pra não dar spoiler, mas... É complicado. Gente, é complicadíssimo. E é trágico. E é sanguinário. E é seco. É brutal. E a natureza. E é conflito humano. E é tudo isso no Velho Oeste. Alguns tiros ali. Algumas cavalgadas. Alguma... Romantização indígena também. Do nativo americano. É legal. É legal. Eu não sei. Eu não conheço o nativo americano a fundo. Eu não sei se a romantização, ela... Peca muito na história. Eu sei que os cowboys norte-americanos. Essa... Aura texana, né? Pode dizer assim. De Velho Oeste eu adoro. Eu acho bacana. Os pistoleiros. Ou os... É... Pessoas que vivem a partir da violência, né? Porque é um cenário sem lei, né? É anarquista pra caramba. Não tem xerife, não tem regra. Você rouba, você mata, você estupra. Você faz o que você quer. Então, é um cenário sem governo e desgovernado mesmo. Onde a lei do mais forte impera. Isso é interessantíssimo. E é lógico. A narradora, como é a Elsa Dutton, né? Interpretada pela... Pela atriz Isabel May. Engrandecendo horrores. Horrores. A cada fim de episódio, ela faz uma narrativa linda, assim. Incrível. Tanto que fez até uns AFs dessa série. Três, se eu não me engano. Assim, é fenomenal, assim. O roteiro do negócio sendo... A narrativa dela é linda. A dublagem dela. A dublagem não, né? A contar a história. O contar a história é incrível. Então, é uma série que eu respeito bastante. E recomendo demais. Pra quem gosta de western, é um prato cheio. Infelizmente, ela... Peca na dramaticidade. Não me convence em várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem uns personagens como essa moça aqui, que é a Cigana. Que é interpretada pela Gratiela Bruncucci. A Noemi. Eu adoro ela. E eu adoro o Tomás. Tomás e ela são os personagens mais carismáticos e mais fortes e mais verossímeis da série. Juntando, em certo sentido, com a Elsa. Mas a Elsa é forçadinha, tá? A Elsa é bem forçadinha. É uma adolescente rebelde descobrindo o mundo. E o pai dela funciona, mas ele é meio apagado na história. Ah, e a mãe dela é muito forte. A mãe dela, mas a personagem mais legal é a tia dela. Que é a... nem sei o nome dela. Que ela acaba... Dá um spoiler aqui pra quem diz a série. Ela acaba se matando. Mas é linda a morte dela, assim. Mas ela é muito incrível. Puta personagem foda. Só que ela é descartada por escanteio, né? Jogada por escanteio no meio da série. E... No meio do começo da série, na verdade. Então é isso, cara. Recomendo demais 1883. Eu gostei muito da série. Eu gostei muito da... Da estrutura de roteiro da série. Dos arcos também são bons, assim. A dramaticidade funciona. Mas o central é realmente a... O impacto poético. O impacto prosarco. O impacto da história em si. A densidade de como uma história se estrutura. Isso é o central. E é linda. Linda mesmo. Linda de morrer. Linda mesmo. Eu gostei bastante. Acho que é um western respeitável, assim. Muito respeitável. E trágico. Tem vários personagens muito legais. Assim, eu dei os destaques aqui pros que eu gosto mais. Que nem o Tomás, a Noemi. E um pouco também do... O pai dela. Até mais do que ela. Eu gosto mais do pai dela, pra falar a verdade. Os aborígenes. Ok, vai. Aborígenes. Povos ameríndios, né? Falei bosta. Ok, vai. Legal, é legal. Bem legal mesmo. Tô recomendando. Então é isso aí. Essa é a review. Vejam aí. Vai ter segunda temporada. Não sei se vai ser boa, mas vai ter, né? Porque... Paciência. E é isso, galera. Vai ter a série de Halo. Quero ver a série do Halo depois. Do game lá. Então é isso, galera. Cortando aqui a... Desenção de fundo. E indo pra o próximo review aí. Qualquer. De anime. E também pra um AF qualquer. Beleza? Falou, galera. Até mais. Tchau.